minutos, ô Pansieri, o time pra jogar contra a equipe do Atlético amanhã já tá definido? Não. Não. O que que falta? Falta primeira coisa, Damião, o a gente até falava disso aqui, o esquema com três zagueiros, essa é uma informação que ele vai ser mantido, mas um esquema de três zagueiros de origem, Damião, não é pegar o o Gasolina, o Formiga, o Ramiro, quem mais? O William, pra fazer a função de zagueiro, 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 zagueiro. Então o que que ele tem de peça? Ele tem o Neves, ele tem o Reinaldo, ele tem o Broca, ele tem o Lucas Oliveira e ele tem a moçada da base, que não está fora de foco do pessoalano, ele pode, ele pode olhar pra essa garotada aí desses treinos que ele fez na toca e a gente sabe que tem essa integração sub-20 e profissional, enfim, pode acontecer, alguma coisa nesse sentido. Mas pro clássico? É, e testar, testou, testou e enfim. Deixa eu entrar, então vamos, vamos, vamos dividir, vamos, vamos devagar, vamos devagar. Ô, Ale Oliveira, você faria isso? Nunca, nunca, porque talvez o Pesolano que é um treinador jovem de trinta e nove anos, que ainda vai experimentar muita coisa, né? Na carreira dele e é uma carreira absolutamente promissora, porque ele é muito bom treinador, eh, talvez ele não tenha enfrentado um adversário, um rival tão forte assim, ah, na sua, na sua vivência como técnico, né? Então, acho que ali a experiência, eh, e o entrosamento, eu acho que se fazem necessário, eu acho que ele tem que colocar não só o que ele tem de melhor, como disse o Pance, sem improvisar, mas jogadores que já viveram jogos desse tamanho. Eu acho importante que ele olhe por esse caminho aí. Ô, ô, Simões, você faria isso? Você testaria jovens das categorias de base num clássico contra o atlético, com poder de fogo que o atlético tem? Em hipótese alguma, Alvaro, eu acho que o o clássico é um jogo muito diferente, vai ser um jogo de muita pressão, né? Por parte do do Cruzeiro e acredito inclusive que o Pesolano, ele tem que tentar aproveitar o máximo possível de experiência que ele tem no elenco. São jogadores até que ainda não conseguiram mostrar no Cruzeiro o que se espera deles, né? E aí a gente fala de jogadores, jogadores como o Ramiro, como o Nicão, como o próprio Wesley, né? Que construiu uma uma história vitoriosa no Palmeiras, embora não fosse titular, mas em vários momentos foi uma opção, uma opção importante, os caras que ficaram do ano passado, como Lucas Oliveira, Eduardo Broc, é um jogo muito complicado, é um jogo muito difícil. Agora, é interessante, Alvaro, porque eu vejo essa temporada de dois mil e vinte e três e o Paulo Pesolano foi uma das grandes novidades do futebol brasileiro em dois mil e vinte e dois e eu falava aqui de afirmação do Cruzeiro. Eu vejo até como uma afirmação do Pesolano também. A gente teve a mesa redonda aqui com o Cirilo Comandano, a Nath, o Alê e o Panze e eu acho que foi o Alê, se não me engano, que destacava o fato de que no ano passado, neste momento no campeonato mineiro, com uma qualidade técnica no elenco muito inferior, o Cruzeiro entregava muito mais do que entrega até agora. Tinha nove pontos e os três perdidos tinham sido num clássico pro América, que era um time de série A e o Cruzeiro um time de série B. E que jogou bem aquele clássico, né? Sim, o Vagninho foi expulso com vinte minutos e ainda teve um gol legítimo do Edu anulado. Verdade, Simone. Então, quer dizer, agora a gente não consegue ver um futebol de um nível que a gente imaginava que o Cruzeiro poderia ter, até porque o nível técnico do time subiu, aí que eu entro nessa história da afirmação e não tô dizendo nada de que o Pesolano não é bom treinador, muito pelo contrário, eu acho que o troféu Guará, por unanimidade que ele ganhou, mostra que ele é um treinador de muita capacidade, mas a gente tem treinadores que o o o jeito deles de trabalhar, de repente, se encaixa com um tipo de jogador e não se encaixa com outro tipo. Eu acho que um exemplo claro disso, por exemplo, é o Rogério Ceni. O Rogério Ceni no Fortaleza era um treinador, o time dele entregava uma coisa que o Flamengo não conseguiu entregar, que o Cruzeiro não conseguiu entregar e que o São Paulo não consegue entregar. Tanto que quando ele pede jogador, ele pede jogador daquele Fortaleza. Isso, daquele Fortaleza. Tanto que agora a uma das apostas do São Paulo foi o David. É. Foi o David, uma das apostas do São Paulo. Chegou e jogou. Sim. Outro treinador que a gente viu e aí é com história forte no futebol mineiro, que conseguiu ter um grupo nas mãos ali e um grupo que buscava espaço e que ele conseguiu moldar a sua maneira e teve um grande trabalho, foi o Adilson Batista. Cruzeiro fez dois mil e oito, dois mil e nove, muito bons. Cruzeiro fez um belo Brasileirão de dois mil e oito, uma bela recuperação em dois mil e nove, foi vice campeão da Libertadores e se a gente pega o grupo de jogadores do Cruzeiro, a gente percebe que o Adilson conseguiu tirar um pouco de leite de pedra, leite de pedra daquele daquele time. E depois o Adilson Batista, que surgiu como esse grande treinador, não conseguiu acontecer. É. Passou pelos grandes de São Paulo sem conseguir acontecer. Então, eu vejo que essa temporada de dois mil e vinte e três, assim como o clássico é uma afirmação pro Cruzeiro, né? Ainda no início de temporada, é uma temporada de afirmação pro Paulo Pesolano, porque ele passa a trabalhar com jogadores de um nível técnico diferente do que ele tinha. Não dá pra gente negar que o Cruzeiro tem um elenco muito mais qualificado agora, embora ainda tenha carências, principalmente no setor defensivo, mas o elenco é muito mais qualificado em dois mil e vinte e três do que era em dois mil e vinte e três do que era em